Já começa por aqui ó Tô bem difícil hoje É um flush e uma trinta de cara Um full house e se eu ver com uma sequência É uma fuga Sequência real? Esse é bonito a sequência Não tô saindo pra mim Não, esse não é uma sequência real O que é? O Janel que joga? Ah não, o Janel é o espirinho Esse 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 é o espirinho Não, nada vem de ouro De 10 a as O mais bonito é o de eu Mas não tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 75 Tem que botar mais 25 né É, bota uma preta tio É, a gente bota tudo uma preta Também acho Não, bota duas Bota tudo de branca Bota todas de branca Não, uma preta só Cara, mostra o que tu tem Só tem um parzinho de oito Eu não acredito Dois pais E aí? Tá Meu par é maior né Meu par é maior Tá certo Tchau Tá bem que não filmei Tchau